Boa tarde, quero cumprimentar o vereador Leico, o vereador Ferreirinha, a primeira-dama Rauliane, esposa, o vereador João Barros, o vereador João Leones, presidente da Câmara, o delegado Bruno, prazer delegado, seja bem-vindo, Piranhas, o vereador Sebastião Júnior, o vereador Nilson, sou comandante da Polícia Militar, Jota Pereira, quero cumprimentar a todos vocês, a pessoa da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que estão aqui, e dizer que a responsabilidade é muito grande, quero cumprimentar também a imprensa, e é um momento, talvez de muita euforia para todos, mas que eu peço que todos tenham calma, que não façamos com algum que muitos fizeram, então, que a gente possa fazer uma administração da comunidade, mas não perder tempo, isso é um compromisso, eu sei o clamor da população de Piranhas, e com a ajuda dos vereadores, com a ajuda da população de Piranhas, eu tenho certeza que nós vamos fazer muito, de forma transparente, e peço muito a Deus, que possa estar iluminando, não só a mim, mas toda a equipe, para a gente estar fazendo de forma que não pode, não persegue ninguém, nós não queremos perseguir ninguém, todo mundo tem o mesmo direito, independente do partido que for, pessoas que têm competência ou estão ocupando cargo, independente do partido, e eu peço muito que Deus possa iluminar todos nós, nesse momento tão complicado, que é o momento que o Piranhas está passando, estou assumindo, conforme a determinação judicial, não sei o período, da mesma forma que foi aquele outro período, qualquer momento o prefeito pode retornar, mas uma coisa é certa, esse momento que a gente estiver na prefeitura, eu acho que aquele período que eu fiquei vai servir de exemplo, para não errar, e para fazer muito mais, e para não perder tempo também, a gente sabe da situação que está na cidade, falta de iluminação, buraco, tudo, então, eu não vou aqui pedir atenção do pessoal para tempo, porque ninguém também quer esperar, eu acho que a população não tem tempo mais em esperar, nós não vamos citar A ou B, que não tem jeito de fazer, porque fulano deixou assim, porque esse fulano deixou assim, isso aí também não vai ser a proposta nossa, a proposta nossa é trabalhar, e vamos trabalhar tudo, viu? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL